Isso eu sempre quis te perguntar. Como era? Porque era assim, desbravando o mato, né? Exatamente. Porque não tinha, assim, nenhuma referência e você, era a primeira vez que tinha uma plataforma de streaming chegando pra fazer uma produção audiovisual e imagino que deva ser uma descoberta não só do nosso lado, assim, quanto brasileiros, mas pra eles também, né? É, na época que a gente fechou com a Netflix, a Netflix, ela não tinha um escritório fixo no Brasil, por exemplo. E a gente conversava diretamente com os americanos na parte do desenvolvimento, de produção e desenvolvimento, a gente conversava com o pessoal da Netflix dos Estados Unidos. Tinha brasileiros trabalhando na Netflix nessa época, só que era na parte de marketing e de aquisição de projetos. Que era justamente a parte... É, só que na parte de desenvolvimento, de produção, a gente trabalhou diretamente com os americanos. Eu lembro que no início, né, até não pouco tempo atrás, né, você tinha que traduzir todos os roteiros que você mandava pra Netflix. Exatamente. Hoje isso já, né, a gente já tem os executivos aqui no Brasil que são brasileiros e tudo mais, mas até pouco tempo a gente tinha que traduzir. É, a gente tinha que traduzir todos os textos pro inglês pra mandar pra eles e na montagem a gente tinha que colocar a legenda em inglês pra enviar pra eles também. Sempre, né? Uhum. E aí eles avaliavam lá e... Exato. O que eu achei bem interessante do que você falou é como esse curta de faculdade, que pode ser algo de pretencioso, pode ser algo que você vai encaixotar ali, que beleza, a valida experiência, acabou. Como isso te abriu muitas oportunidades, né? Exatamente. E era um exercício de primeiro ano de faculdade, eu não posso chamar nem de curta, mas depois você pode colocar o link do Matrix Baixo Orçamento pra conferir. Tá ali. Clique aqui embaixo para assistir Matrix Baixo Orçamento. É engraçado ter umas coisas toscas, mas foi um esforço muito grande que a gente fez e a gente queria muito fazer ficção científica, queria fazer coisas com efeito, né? Nosso grupo, né? Porque a gente fez o Matrix Baixo Orçamento e eu amo o Matrix, meus colegas também adoram o Matrix. Então a gente foi, uniu o útil ao agradável, a gente ficou lá se matando pra fazer esses efeitos acontecerem e aconteceu, né? Eu acho bem legal de mencionar isso porque às vezes quando a gente tá querendo iniciar na área, começar, a gente pensa, ah, eu não vou fazer isso aqui porque pode não dar retorno nenhum, sabe? Não vou investir minha energia e meu tempo nisso, que não é um contrato, que não é algo já gigantesco. E eu gosto sempre de passar pra galera como você não sabe de onde vai vir a primeira oportunidade. É, você não sabe. E eu digo mais, você não sabe de onde vai vir a primeira oportunidade e você não sabe de onde vai vir a próxima oportunidade. Então... Exatamente. Eu já fiz uma série que foi original da Netflix, já fiz outras séries também, né? Eu fui fixo na boutique, filmes, eu fiz outras séries que tem, por exemplo, o Zoldo Azul foi indicado ao Emmy. Então eu fiz vários outros projetos, pagos, né? Que eram pagos. Eu fiz vários outros projetos que eu recebia pra fazer. Mas eu nunca deixei de criar projetos por paixão ou fazer parcerias por paixão e ter projetos novos, criações novas no risco, sim. Vamos já falar mais sobre parceria, mas eu quero continuar escutando a tua história. Então, aconteceu o 3%, quatro temporadas, muito sucesso, sucesso internacional absoluto. E depois? Paralelamente ao 3%, eu continuei a desenvolver projetos de série e de filme. Eu fui fixo na boutique filmes, né? Durante três anos. Legal. Eu já... O 3%, na verdade, é a minha terceira série, né? Como diretor. Como roteirista, acho que é a minha quarta, quinta série, assim. Então também eu fiz vários outros projetos em vários canais diferentes e tal. E quando o 3% terminou, eu voltei a investir muito em criações originais, em fazer parcerias novas. E investi muito em voltar a escrever, porque no 3%, eu participei da bíblia de venda do 3%. Eu participei da sala de roteiro da primeira temporada, fui roteirista da primeira temporada. E dirigi da primeira, segunda, terceira e quarta temporada. Só que eu não escrevi diretamente a partir da segunda temporada. Mas ao mesmo tempo, eu sempre mantive a criação e desenvolvimento de novos projetos. E eu tô focando muito no terror, em séries adolescentes, né? E quando mistura terror e adolescente, eu acho mais legal ainda. Que interessante. E eu tô focando no thriller, no suspense. E eu tô focando no thriller, no suspense. E eu tô focando no thriller, no suspense. E eu tô focando no thriller, no suspense.